Música Fala seu louco, qual foi? Beleza, como é que tá atividade? Então é esse negócio aí de tirar um racha, quer testar o carro seu novo? Testar o carro em rodovia, você acha? Bom, seu carro é muito incrementado, eu não vou conseguir te pegar não. Ah, é carro velho, olha lá o carro velho pra caramba que a gente achou. Cadê? O meu tá lá fora, o seu tá aqui também? Não, deixei ele ali fora ali, ó. Tá ali, ó. Tá sem costura do lado meu. É. Ah, tá ligado. Então, cara, mas olha esse motorzão aqui, parece turbinado, aspirado, sei lá. Inspirado, inspirado. Inspirado? Explonado. Nossa senhora. Explonado, tudo com nado. Ah, vamo lá então, aí eu posso tentar, mas eu não garanto nada não, hein. Ligo o rádio aí, ó, mas eu acho que o teu vai ganhar aí, o meu não é tão forte assim, parece só. Ah, nada, conversa, fiado. Ajeita as paradas aí que a gente vai. Vamo pegar um retão lá, né. Aí, pra você ver. Tá feio torto o carro, a força que faz. Pegar o retão da rodovia, né. Você sabe escutando certinho no rádio aí? Tô, tô escutando, escutando. Você... Tem uns postes, viu? Meio de caminho. Ah, não, não. Tô. Tô sabendo já desses postes novo aí que botaram aí. Aí, filha da puta. Fiz de quem? Filha da truta. Ô, desgraçado. Falando? Esse pedestre foda, hein. Mostra, fica andando na frente aí. Tu viu o posse, se mexeu, se jogou na minha frente. Meu carinha é rápido aí, ó. Já passou. Cadê tu? Pra trás. Na cola aqui. Nossa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, Beto. Vamos sair da frente, tio. Aí. Já trava um com o outro aí, vamo ver o que é que dá. Pode ser embaixo do zancudo, né? Pode ser lá por baixo, tem essa rodovia grande aí, ó. É. O carro tem muito bonito, muita beleza. Para aqui no posto. Preparo esquema aí. Tá bom aí. Só o ronco, ó. Só o ronco, só o ronco, só o ronco. Pena cova. Ronca aí, ronca aí, ronca aí. E aí derrapou, não. Você está tombando na minha frente aqui, rapaz. Nossa, ele deu uma derrapada na saída. Deu. E também ele tem uma atração violenta. Cadê tu? Para trás, se tá tu. Tu tá tu? Vai! Vou olhar para trás daqui, rapaz. Tô chegando. Tô vendo, tô vendo a área. Pode chegar nos pneus? Pra dar uma auxiliada. Pena proibas. O seu é? Eu acho que não, hein. Peguei lá na polícia. Acho que não. Epa, vai dar um passeio. Passou o caminhão. Olha o bicho vindo. Bicho vindo, bicho vindo. Tô te vendo pro retrovisor. Safadinha. Tô me empurrou um pouquinho pra frente. Deu sorte. Se não tinha batido. Do montante. Tô na cola. Tô na cola, pé na cova. Ah, se tivesse alguém comigo aqui, eu já ia mandar meter bala, seus pneus, seu louco. Oh, daí é sacanagem. Tô com um carro velho, hein? Com pneu furado, daí. Essa curva você vai morrer, rapaz. E aí? Viagem. Viagem. Agora você voa. 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 E aí? Ah, não. Ah, não. Hahahaha. Falou. Não tem sacanagem. Falou. Não. Parou do sinal. Perdeu o pre-boy Tchau, pardal Tchau, pardal Tchau, pardal Nossa, roubou, hein Roubou, hein, pé na cova Roubou, hein Nossa, agora fodeu Vou faturar Vou faturar Vou faturar Bati o carro aqui no cara, estrepei todo agora o carro Tem que sair daqui direto pra oficina Ah, perdi Perdi Tchau, louco Oh, lembra Eu lembro dessa biqueira aqui Tu não conhece aqui pé na cova, não Mas a gente tinha uma biqueira aqui, ó Tô ligado Nossa, louco Agora que eu já perdi, né A biqueira onde... Deixa eu ver Aqui Aqui, ó Caralho, quase bateu, filha da puta Quer voltar? Aqui, ó Ah, tá ligado Bem aqui, ó Bem aqui, ó Aqui a biqueira Bastante emoções aqui a gente teve também Emoções Tata de maçãs Tata de maçãs Nossa, esse motor é muito louco, viu Tô achando que o carro é bom Bom Motor é bom, pneu é bom O motor é uma boa Tá tudo enferrujado Olha lá Tudo enferrujado o motor Olha lá Tá tudo enferrujado É aqui É, mas é um estilão, né É estilo... Estilo retropo Rote 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 Vamo voltar? Vamo... Quer ganhar a volta? Ah... Só pode roubar, né Me roubaram Eu vou marcar aqui no mapa Fui tapeado Fui tapeado Não vou voltar pro mesmo rumo não Vou voltar pro outro rumo, né Fui tapeado Inocente Aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Ficar no meio da rua aqui também agora só de raio Marquei o ponto Marquei o ponto Agora vou criar o raste pra nós Falou O louco, bicho Falou 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 Tem um cara aí dentro da frente, ó Pena cova E tem um poxa aí, ó Acho que é o Sonic aí dentro da frente, ó Falou É não Tem saudade desse trecho aqui porque a minha vida do crime começou aqui De bicicleta Marminha no bolso A gente começou a correr atrás do prejuízo, opa Pô Fiquei sabendo um bagulho muito louco também agora Eu tava pensando aqui Tava pensando De bicicleta a gente vê uns carros fortes aí na rua, né Pô Rapaz Isso dá dinheiro, né Dá um dinheiro de vez em quando, né Tem que ver Um dia que eles estão descarregando, né A gente tem que vigiar um tempo eles, pra saber o dia Descarrega o dia que eles descarregam Pra gente atacar, né Tem que tá bem cheio mesmo de grana, né Uns 20 milhões aí, pra foda e aprumar nós Aquele dinheiro lá que a gente pegou com balbô já foi tudo, né É, ué Só nos... Os bagulho louco Só na vida louca, né Vai que acaba, ixi, não vou pegar não, hein Eita Ahhhh Tem um lugar que tem carro forte aí, depois eu te... A gente vai lá ver essa parada aí Vamo lá ver Ei, cê não... não tá... é de tu? Ei, não tá em tu não Pisa o acelerador, ei rapaz Que eu tô... 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 acho que eu bati o carro Acho que deu uma danificada no motor Ei... Não tá querendo acelerar, não É, eu vou pisar então Paaaaaaa Chora, 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 chora Chora não Chora não, molequinho Ai, bati, 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 bati Bati Bati, 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 bati Bati Tô vendo, deixa eu ver esse tígio aqui Bati Ô louco, o caminhão saiu pra fora da pista Bati, 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 bati Bati Dois caminhões aí na história Mais um Um carro agora, caminhonete Da companhia de energia elétrica Opa Tá bebendo novo? Pesadão, pesadão o carro Pesadão Tá bebendo de novo? Pesadão Pesadão Tá na disputa aí com o carro? Quem consegue? Ele é pesado Não, não Ô, de graça Chocou avô em mim Hahahaha Não é tempo de desviar Eu pensei em desviar, já foi. Pensei em desviar, já era. Penso errado. Pate aí, tio. Pate aí, tio. Oposte! Pate aí, tio. Pate aí, tio. Pate aí, tio. Tá acabando, tá acabando. Ai! Ah, não tirou? Não, não tirou. Tentei, tentei! Tá acabado. Pate! Pão, pote! Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô! Bote, bote. Destrução derby. Tô fudido a rua. Ô caralho, vai quebrar meu carro todo já. Todo fudido já. Ô filho da puta. Engraçado, pô na minha frente. Filho da teta. Putz graça. Tá afim de destruir meu carro mesmo, já tá fudido ainda. Nossa senhora. Aqui, eu vou levar meu lado gordinho da vez. É bom, tô indo lá já também. Deixar lá pro gordinho fazer alguma coisa. Caralho, calma aí com meu carro, meu carro ainda não consegui nem virar mais, acho que isso não perdeu tudo torto. Tá pro gordinho pintar ele, tá meio manchado. Vou botar um vermelho bem escuro aqui. Deu? É. Quase preto. Acho que é vermelho da meia noite, azul. Meia noite, alguma coisa. Quase meio dia. É, isso ai. Cheguemos. Cê é louco, gordinho. Cê é louco, gordinho? O que é? Eu vou Voltamos aqui já Os gordinhos já que ligaram pra nós Pra vir buscar já os carangos Beleza, beleza, gordinho Quanto que é o estrago aí, meu amigo? Ah, vocês acabaram com o carro, hein? O que você estava fazendo? Ah, ele está tirando racha aí, rapaz Aí acontece Um esbarrou no outro, outro esbarrou no um E os dois esbarraram um monte de gente E deu aquelas coisas aí E a gente aproveitou pra pintar o carro Opa, pelo prejuízo, hein? Deu mais de 20 mil de prejuízo Nossa senhora, que isso, rapaz? Pra que isso tudo? O carro do Sandari mesmo acabou com o motor dele Tava fumando mais que... Sei lá Mais que... Oficiado de cigarro Nossa senhora E Sandari, que história é essa? É, não sei, né? Isso aí ele está falando aí, né? Tu que bateu meu carro lá umas 800 vezes O teu se pintou, tá? Então, eu dei uma geral aí, ó Fiz o teu pé na cova Eu fiz o... Daquele jeito que eu falei pra você Isso Ajuda a meia-noite Ajuda a meia-noite Deu uma limpada nos bicos dele Agora tá bem limpinho Encerrou, poliu tudo Cê deitou, agora tá lindo, hein? Tá lá fora Não sei nem se vocês viram lá Mas tava lá fora já Não, nós tava Levemos de carona aqui Não, beleza, cara Toma aqui o cascaio 10 conto, viu? Aí se vira o conto ali, tá? Você quer pagar o meu também, né, Pernacol? Não, paga aí Então, até o Sandalias Eu dei uma geral nele Pintei de preto Dei uma arrumada lá no motor Que tava fumando Dei uma tunada nele também Porque ele é o Rot-Rot, né? Então, daí Ficou melhor aí pra ti agora Então tá bom, beleza? Toma aí, ó Beleza E, gente Ó, vocês podem pegar o carro aí A chave já tá lá nele Na ignição Eita, pô Agora engasgou Aqui, gordinho Falou pra você, cara Ele não vai sair essa ignição hoje Ô, Sandalias Vambora Falou, gordinho Até mais Valeu Ah, eu tô vendo aqui, louco Aí, aí Não, falou, gordinho Não vai precisar Eu já sei Nossa, cara Meu carro continua enferrujado ainda Não deu pra tirar as ferrujas ainda Ele botou uma rodinha cromada aqui pra combinar com esse cromado que ele pôs, aí ficou bom, cara. Opa, um carro barulhento chegando aí. Tá bonito, hein. É isso, Sandário. Tem que ter cuidado agora, bicho, com esse carro seu aí, que agora... Tá brilhando tudo, mas... Relou. É, ele tá brilhando, né? Relou nada, bateu mesmo. Nossa, cara. É, não relou, bateu mesmo, hein. Tá cromadão, hein. Chique. Já estou. Chiquei uma Dex. Eu queria aumentar os cavalos do motor, porque o seu... O seu tá invocado pra caramba, tá louco. Eu só ganhei porque você queimou a largada, porque ele não é queimou a largada. Você saiu, canta pneu e o carro ficou, né? É, né? Ele tem esse probleminha aí, Rádio. Canta pneu demais. Dá, dá. Sai com ele pra eu ver aqui. E canta pneu, eu achei engraçado isso aí. Parece que ele sai até de um lado. Ó. Ó. Ó, vambora. Vambora. Vambora, louco. Um, morinhão? Eee, carro. Deu de dar uma coçada no saco aqui, que tava muito coçado. ah bom a gente dá uma parada lá eu vou bater no carro novo e lá vai que ajuda a banho para aqui né o banho para aqui é isso aí bora chegando na biqueira já pegando pelos fundos aqui mas aqui pegou pela porta lá onde fica pegando os carinhos na frente é quase batia é impossível chega naquela porta fica pegando os carinhos te convidando para ir lá conversar contigo lá dentro de casa não é comigo não agora não né e aí a cozinha não é isso aí seu louco ficou bonito hein meu tá feio ainda né mas o meu já o acho eu acho que essa cor combinou mais com ele viu ficou ficou mais bonito né é e tem um oitavo não sabe o que eu vou fazer eu vou ver se eu acho que a minha netinha que ela é do estilo seu assim eu vi lá e falei também o vizinho lá que tinha uma caminhonete aqui como assim ela tem um motor para for assim é tipo hot rod eu não conheço não mais se tiver aí na mão mas agradece nós só agradece é isso aí vamos lá agradeço naquela descansada que amanhã depois a gente vê aquela parada lá do do carro forte amanhã né sem falta sem falta vamos lá amanhã né sem falta 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 Obrigado.